do youtube estamos voltando com mais um vídeo eu alancampos por você meus peltes e hoje eu estou aqui de soldado do exército porque a trollagem de hoje vai ser foda como você ta vendo ai no titulo hoje a trollagem pra vocês vai ser fodaça deixar aquele velho like bem grande e se você não é inscrito se inscrever no canal porque vem vídeo foda só vem vídeo massa e você não pode perder beleza se você quer mais vídeos de trollagem comenta e deixa o like vestido de soldado do exército soldado alancampos então vamos lá, vou jogar na cara de todo mundo como é que é você o mundo dizia que eu vou ter que o microfone pra entrevistar só que tem algo aqui dentro e eu vou apertar pra sair na cara vamo lá vem cá Ana pra ferrar a entrevista a primeira é Manu pode ligar que é um estúdio e aqui é o meu microfone é pesado? sei não é não como foi sua sensação de ser irmão de um youtube? tem que olhar pra lá tem que olhar pra lá não vai ficar assim boa muito boa e o que você deseja pra ele? o que você tivesse na sua frente agora? o que você diria pra ele? eu diria muitas coisas eu diria muitas coisas eu diria muitas coisas vem 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 tem que não pode ter vergonha não tem que falar como não tem vergonha tá ligado? pera aí mano já ta aparecendo o vídeo aqui deixa eu tentar a senhora entrevista aqui estamos com a outra minha fã é o que você diria se você visse o youtube Alan Campos na sua frente tem que ficar assim o que você acha dos vídeos dele? bom ele fez isso agora a próxima a outra fã aqui é o menino Maria ela vai atrapalhar o vídeo o cachorro qual é a sensação de vocês terem pego perto do youtube vamos para a última pergunta o que você daria tem que olhar pra lá o que você daria para o youtube Alan Campos agora o presente vai voltar lá 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 aqui dá bom né esse lado aqui dá acabou acabou eu quero estar com fumar só com a saída eu vou fumar muito vai fumar muito vai fumar Marlinha você tem que fazer velho você tem que fazer ai 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 aqui fez de pimenta na polícia é bolsonaro vai rolar vai rolar a bola não não acabou agora falta dois bote pra lá ai madri acabou um récson récson vai ter que comprar outro Vem pra cá, mãe, tá com medo de que isso? Não, vai, mãe, vai trocar o vídeo, tá? Eu vou cortar o vídeo, vai, eu vou cortar o vídeo, fica aqui na nossa opção, não. Galera, eu tô aqui com minha mãe, as perguntas que vocês mandaram aí no Instagram, ela vai responder duas, é, foi a sensação de ser mãe do YouTube. Boa! É, fica assim mesmo, o que você diria pra ele continuar com os vídeos? Não, 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 não. Eu vou matar o YouTube agora, se eu não fechar a boca, entra na boca, cara, pra ter só vídeo pra vocês meus belts, deixa o like, se inscreve, deixa o like, se inscreve, tamo junto meus belts.